1, 2, 3... mais sobre a sua trajetória, a sua empresa, e falar de um produto tão bacana que é o azeite. Eu agora, como falando sobre gastronomia, bebidas, com chefes, eu já sou apaixonado por azeite. Um azeite super extra fresco, que a gente fala, extraordinário. A gente estava até conversando agora há pouco, todo mundo, esse azeite português, esse azeite espanhol, mas o Brasil, estão com tantos produtores locais incríveis. É de queijo, é de café. Nossa, são produtos maravilhosos. Temos um mundo agora de experiências aqui. O Brasil está mudando a rota do sabor. O negócio agora não é mais o importado. O importado está ficando demodê. Verdade, com certeza. Mas Carla, conta pra gente como que surgiu. Sei que você era do mercado financeiro. Como que deu o clique para entrar no mundo dos azeites? Vamos lá. Contando um pouquinho pra você da história da família. Meu marido é de noveze, eu sou descendente também de uma família italiana. E assim, a gente sempre prezou pela boa alimentação. Pela comida dos nossos avós, pelos ingredientes que estavam na nossa mesa durante a infância. E num determinado momento, minha formação toda é voltada pra economia, pro mercado financeiro. Meu Mário é engenheiro, trabalha na área da construção civil, mas sempre fomos dois curiosos. Então, a gente começou a plantar na fazenda alcaxofra, aspargos, castanhas portuguesas. E fomos fazendo as nossas experiências pra trazer aquilo que eram coisas que lembravam, que remetiam à nossa infância na gastronomia. E num determinado momento, Gabriel, a gente fez uma visita na IPAMIG de Maria da Fé. A ideia era estar indo lá até mesmo ver mais mudas de castanheiras pra trazer pra fazenda. E aí a gente se deparou com um projeto que era o desenvolvimento de mudas de oliveira. E eles estavam, na época, desenvolvendo as mudas de grápulo, que é da variedade italiana, e as mudas de arbequina, que é espanhola. E nessa brincadeira, a gente, vamos fazer nosso azeite, vamos plantar umas mudas de oliveira na fazenda e tal. E nós plantamos 700 árvores em 2007. Os anos foram se passando, continuei no mercado, ele também no mercado dele, porém, numa transição entre, em 2014, no comecinho de 2014, entre o CIT, Bank, e um outro banco nacional, nesse processo de transição, eu chego na fazenda e daquelas 700 árvores que a gente tinha plantado, eu vejo aquilo assim, carregado de azeitona. E eu fiquei encantada com aquilo. E aí nós colhemos essas azeitonas, não tínhamos a máquina ainda, e deixemos um caminhãozinho de azeitona e levamos para a Epamig de Maria da Fé. Lá a Epamig fez a extração do nosso primeiro azeite. E aí o que a gente fez? Eu lembro que a gente higienizava a garrafa de vinho e a gente presenteava os amigos com o azeite, presenteava os familiares, usava o azeite em casa e as pessoas sempre falando nossa, mas é diferente, é intenso, é fresco, né? E no meio disso, eu, um belo dia, andando pela Vila Madalena, eu não sei se você conhece o aqueixar, eu falava a Vila Madalena, nossa, uma loja, uma loja que valoriza o pequeno produtor, que tem produtos artesanais, tal, e entrei na loja e comecei a conversar com o Fernando na época, isso em 2014, acho que era fevereiro, março, logo após a colheita, né? E eu falei, Fernando, eu tenho alguns litros de azeite, a gente colheu, nessa época, a gente colheu oito toneladas de azeitona, pra gente foi surpreendente colher oito toneladas de azeitona e fazer oitocentos litros de azeite, né? Nossa! E aí eu falei com ele, ele falou, olha, me traz algumas caixas, né? Que eu vou fazer uma experiência, eu vou colocar aqui pra vender, eu comercial de banco, né? Fiquei em casa, assim, eu entreguei as caixas, e ai meu Deus, será que ele vai vender esse azeite? Como ele vai explicar que é azeite brasileiro pras pessoas, né? Aí eu não me dei por contente, optei, fiz uma opção, eu tava em cima do muro entre fazer a mudança de trabalho, e falei, não vou, não vou, eu vou vender azeite, eu vou trabalhar com azeite, nesse estresse, eu quero mudar de vida, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu passei, fica os finais de semana na loja do Fernando, aí eu pegava meu pãozinho italiano e ficava oferecendo pras pessoas, e fazendo a degustação, e as pessoas me olhavam com aquela cara assim, quem é essa moça, maluco, que faz azeite no Brasil? Planta Oliveira no Brasil. Só que aí as pessoas experimentavam, e elas ficavam surpresas, falavam, nossa, é diferente, né? E sempre aquela cara de surpresa, né? Vieram as feiras, veio uma primeira feira gastronômica que foi no Beco do Batman, chamada Aquejaria, e eu fui fazer essa feira com o Fernando. E passados, então, passados 15 dias, entra em contato comigo, o Ivan do Tujú, né? O Ivan, que você deve conhecer, o Ivan Rauston, o pessoal liga e fala, olha, o Ivan quer conversar com você, porque ele, assim, ele quer o teu azeite, ele tá inaugurando uma casa que você vai chamar Tujú, e ele quer o teu azeite, ele não quer um azeite importado. Aí eu falei, nossa, aí eu fui até o Ivan, conversei, na época não tinha licença ainda, não tinha o lagar, não tinha a máquina, não tinha nada, aí eu brinquei com ele, falei, vamos fazer o seguinte, tá aqui o azeite, inaugura tua casa, o dia que eu tiver tudo orado, a gente acerta os ponteiros, você lhe paga, entendeu? Não se preocupa com isso. E foi, e aí veio um movimento bem interessante, porque daí eu fui pra escola de gastronomia, fui pro Senac, porque eu queria entender como que era esse mundo da gastronomia, né? Então eu fiquei durando o Senac durante dois anos. Fui pra Itália, fiz um curso de someria de azeite, assim, Impéria, pra poder entender também sobre esse mundo. Trouxemos a máquina da Itália, construímos o lagar, pedimos a nossa licença, e no ano seguinte, a gente, no ano de 2015, a gente já conseguiu extrair o azeite na fazenda. Fomos ampliando a plantação de oliveiras ao longo desses 14 anos, então hoje a gente tem aproximadamente 10 mil árvores, né? De aproximadamente 1.200 tipos de azeitonas que você tem catalogadas no mundo, a gente tem lá cinco variedades, então a gente tem pina, que é a, como eu mencionei, que é espanhola, grápula italiana, coronei, que é grega, entre outras, né? Então a gente tá fazendo experiência com outras variedades, e começou a gerar um movimento bem interessante, né? Porque, assim, quando o Ivan coloca o azeite lá no restaurante e outros chefes começam a sentar no Tujú, aí vem Estrela Michelin, etc. Nossa, mas da onde ia ser azeite? É espanhol, é português, é italiano? Ele, não, não, é aqui da Serra da Mantiqueira, há três horas de São Paulo. E aí eu comecei automaticamente ia falar com outros chefes, aí a gente fechou o Palácio Tangará com o Felipe, aí a gente veio por Copa, veio Evai, Família Resende, então, assim, aí a coisa foi ampliando e hoje, basicamente, 80% dos nossos clientes são chefes e restaurantes, né? Então, esse foi o processo de transição. Vieram os prêmios internacionais, né? Porque a gente teve um contato de um concurso na Itália que chama Frosolei, que mapeia os 500 melhores rótulos do mundo e foi uma coisa surpreendente também isso em 2016, porque a gente ficou assim, né? Nossa, vou mandar um azeite para um concurso na Itália, mas no final a gente entrou com uma nota bacana, superior a 80 pontos, entramos por três anos no Guia Representando o Brasil, depois participamos de um outro concurso também em Nova York e aí ganhamos medalha de prata e de lá para cá as coisas vindo dessa forma, a gente ampliou, ampliando, estudando, procurando entender, fazendo, desenvolvendo blends com chefes, esse tem sido mais ou menos aí a nossa trajetória. Que bacana, hein, Carla? Nossa, que incrível, né? Nossa, é o que você falou, eu também entrevisto, já entrevistei algumas fazendas, alguns produtores também de queijo, doce de leite roca também, que também começaram, tinham outras profissões e é incrível, a gente faz o teste, quando faz assim com amor, o negócio decola. E é o que você falou, você começou, começou despretensiosamente também fazendo um teste para você, o negócio foi ampliando, foi ampliando e o boca a boca, né, é muito fantástico, com o chefe, aí vai passando para outro também, isso ajuda muito, né? É, o boca a boca é muito importante, eu acho que é muito importante o produtor estar perto do consumidor, então, eu lembro que quando a gente entrou no Santa Luzia, eu que ficava lá fazendo, eu fazia questão de fazer as degustações o dia todo lá no Santa Luzia, as feiras gastronômicas, sempre fiz questão de estar presente, de estar explicando o trabalho, porque eu acho que ninguém melhor do que você para contar a sua história e para contar sobre o seu produto, né? Exato, exato, e já pegar um feedback instantâneo, né? Poxa, que legal, às vezes uma pessoa que gosta bastante fala, nossa, surpreendeu, e aí isso vai gerando, né? E uma dúvida que eu tive, cara, vocês estão localizados em Andradas, né? É, nós estamos localizados em Andradas, sul de Minas, né? Nós estamos a 1470 de altitude, é uma área bem interessante, nós acreditamos que o terroir daquela área contribuiu bastante, porque quando você visualiza no mapa, no Google, principalmente que você vai aproximando, você vai notar que a fazenda, ela está bem no centro de uma cratera que foi um grande vulcão há 80 milhões de anos atrás. Então, a gente acredita que aquela região poços de caudas, toda ela está nessa cratera do vulcão. Então, a gente, esse terroir, ele nos favoreceu bastante, é uma região muito forte em café também, né? O café se dá muito bem, em banana, as bananas de lá são super doces, então, a gente acredita que isso contribuiu à altitude, terroir, a gente tem dias quentes, bem quentes e noites frias devido a que nós estamos, então, a gente acredita que tudo isso contribuiu para que a oliveira se desse muito bem na nossa região. Nossa, que incrível, é o que você falou, e o terroir também interfere muito, né? As mesmas variedades plantadas, acho que em outras regiões, também, acho que muda muito, né? A nossa altitude, acho que contribuiu bastante, eu acho que isso, e esse terreno... Ajuda, né? E uma dúvida, Carla, assim, você falou que tem, acho que cinco variedades, né? E é possível também fazer blend, assim, combinar a Arbequina com outro tipo de variedade também? Sim, geralmente a gente, o nosso carro-chefe hoje é Arbequina, Grápula e Poroneque, né? Geralmente, no semestre, Arbequina, ela é uma... A nossa proposta é extra virgem, extra fresco, então, a gente quer que você sempre espor quando você abre uma garrafa de azeite, né? Que você sinta todos os aromas. A Arbequina, ela é uma azeitona que ela acaba perdendo, ela tem uma estabilidade menor que Coroneque, que Piqual, entre outras, tá? Então, ela perde esse aroma, esse frescor com muito mais rapidez. Então, geralmente, qual que é a nossa estratégia? Como ela é nosso carro-chefe, no primeiro semestre a gente distribui a Arbequina e no segundo semestre a gente começa a trabalhar com os blends. Então, Arbequina com Coroneque, Arbequina com Grápulo. Por quê? Porque eu trago, quando eu faço o blend, eu trago de novo aquele frescor, eu trago, eu revivo, eu faço aquele Arbequina reviver novamente, entendeu? Então, essa é a proposta. E a gente faz muito blend pra chefe, né? Então, a gente fez pro Felipe do Tangará. Vamos lá, vamos entender como que ele quer usar o azeite, em qual prato que ele vai usar. Então, aí eu levei três amostras pra ele, de um suave, um médio e um intenso. Então, a gente costuma desenvolver esse tipo de trabalho também. Fazer um blend específico pra tal chefe ou pra tal tipo de gastronomia, fazer um blend específico. Que legal. E você tava falando sobre extra virgem e extra fresco? Você tem azeite virgem, extra virgem e azeite lampante. Em geral, o lampante vai usado pra indústria cosmética, etc. O virgem é aquele azeite que tá fora dos parâmetros, né? Por exemplo, o índice de acidez dele é superior a 0,8 ou ele tá até dentro desse nível de acidez, mas ele tem um defeito, seja um ranço, uma vinagre, que é desclassificado como azeite extra virgem. Então, o extra fresco, por que a gente uniu essa coisa, né? Extra virgem e extra fresco? Pelo fato de hoje a gente poder colocar na mesa de um cliente, na mesa de um restaurante, um azeite que foi extraído agora em março, né? Então, muitas vezes, o azeite que vem de fora, por mais que ele tenha uma qualidade excepcional, ele pode chegar um ano, dois anos depois da extração. Então, a gente procurou explorar essa coisa do extra virgem, da qualidade do extra virgem com esse azeite recém-extraído, tá? A gente criou meio extra virgem que a gente fez com o extraordinário. Essa foi a aposta três vezes, né? Não, e até tava, fiz já um episódio com a Laura Reinas sobre azeite e tal. E é totalmente ao contrário do vinho, né? Quanto mais cedo, né? Assim, a parte da colheita e a parte do envase é mais importante. Porque é que você falou, às vezes, né? Eu era um desses, né? Eu confesso, às vezes eu ia no mercado, via lá um azeite, português, ou espanhol e tudo mais. Fala, nossa, que bacana e tal. Mas nem me atentava muito qual que é a data da colheita, quanto que ele foi envasado, qual que é a validade, né? Então, às vezes você fala assim, poxa, pega um azeite super bacana, mas demorou pra caramba, né? No mínimo, três meses só pra vir. Então, imagina isso. E aí, vem no calor, passa por diversas temperaturas, container, descarrega, vem caminhão. Então, poxa, e a gente tem um azeite tão perto aqui do Brasil, né? Então, mudou meu conceito, né? Depois que a gente acaba entendendo mais, a gente fala, nossa, não tem nada a ver. Então, você acaba pegando um azeite, nossa, brasileiro mesmo, suculhido tão recente, né? De São Paulo, que é um grande centro hoje, né? Gastronômico. Então, a gente consegue oferecer, a gente consegue oferecer um produto extremamente fresco mesmo, né? Então, essa é a... E é o que você falou, né? Muitas vezes confunde, né? Você chega no supermercado, nossa, eu vou pegar 01 de acidez, 02, 08, o que eu vou fazer? Hoje, a gente já começa com essa onda dos azeites brasileiros, a gente sempre se... Desde o começo, a gente citou variedades, né? Que era uma coisa que a gente não notava nos azeites que chegavam aqui no Brasil. Então, a gente já consegue escolher hoje os azeites por variedades. Ah, eu vou comprar hoje um Coronake, um Picoal, vou comprar um Blend. E o ideal é justamente isso, que você veja, a data de fabricação, a data de envase, porque não existe azeite de guarda. Quanto mais jovem, melhor. Exato. As pessoas me perguntam, ah, mas o nível de acidez é importante para o consumidor? Ele é e não é, porque assim, você não sente na boca com o nível de acidez, tá? Diferente do vinho. Só que ele é uma referência que o produtor, ele cuidou muito bem da fruta durante o processo. Então, ele colheu, ele foi ágil no processo de extração, ele não deixou essa fruta fermentar nem oxidar. Automaticamente, a acidez dele vai ficar lá embaixo. Ao invés de ficar 0,7, 0,8, ela vai ficar 0,2, que muitas vezes é o que acontece com a gente, porque por conta dessa agilidade no processo, porque azeitona o quê? Azeitona nada mais é do que uma fruta, né? Então, se você tira uma fruta no pé e vai extrair um dia depois, ela já entra no processo de fermentação e oxidação. Exato. Tem que ser muito rápido, né, Carla? Coleu, já leva para fazer o processo produtivo. Colheu de extração, duas horas, tá? Vai colhendo e até duas horas já está entrando na máquina. O processo, assim, é a frio, né? O processo é a frio, a extração. Ele é bem simples. É uma máquina que vai meio que amassando, assim, as olivas, assim? Por um processo de separação de folhas e fruta, porque você tem alguma folha que vem junto. Primeiro, a nossa colheita, ela é feita com a rissadeira é uma colheita praticamente manual. A gente usa aquele sistema que chacoalha a árvore. Até mesmo porque, assim, a gente não tem uma produção que justificaria esse investimento agora. Então, a gente faz essa colheita manual. É bem interessante porque a gente usa o pessoal que colhe café na região. São pessoas que estão ao oceano. Então, eles passaram a colher azeitona na época de fevereiro, março. Então, a gente gerou um movimento de trabalho também na região. E a gente faz o processo de colheita manual. Colheu com a rissadeira de café, vai para a máquina, separa a folha do fruto, faz o processo de lavagem da azeitona, vai para um compartimento que vai triturar a azeitona, inclusive com o caroço, porque no caroço você tem um percentual mínimo de azeite, mas você tem. E aquilo vira uma grande massa, né? Vamos imaginar como se fosse uma batedeira, um grande bolo, que vai ficar batendo ali em torno de duas horas. Num determinado momento, você tem uma centrífuga que separa a água do azeite e da polpa. Essa polpa que a gente lança, a gente volta para a natureza, vai ser feita com uma compostagem e ela vai adubar as oliveiras novamente. Hoje, a gente não usa processo químico nenhum. A gente tem um processo totalmente orgânico, não é utilizado o defeito, não temos selo ainda, é uma questão, a gente está fazendo um processo de transição na fazenda, até porque agora a gente, nós temos algumas áreas que estão ociosas, então a gente vai começar a fazer um teste para plantio de batata orgânica, então a gente está fazendo a transição da fazenda de um processo de muitos anos atrás para um processo que hoje, a gente praticamente não usa nenhum tipo de defensivo, então acho que quando isso estiver tudo ok, a gente até vem a conseguir o selo, mas estamos aí no caminho. A colheita da azeitona da oliva é uma vez por ano? É uma vez por ano, acontece geralmente entre fevereiro, março e abril, e no resto do mundo, outubro, novembro, então aqui e fora sempre uma vez no ano. E eu estava vendo também, além das variedades, tem esse controle que você pode também acho que regular, você pode me explicar melhor, de colher a azeitona um pouco mais verde, ela vai trazer um pouco mais de amargor, de picância, e se você deixá-la um pouquinho mais, que até quem não sabe, mas a azeitona roxa nada mais é que deixá-la um pouco mais madura, né? É totalmente madura. Exato. E a roxa, ela traz um, assim, mais frutado, então vocês também, além do tipo de variedade, vocês também fazem esse controle, ah, esse aqui eu vou trazer um azeite X para tal chefe e vou trazer um pouco mais de picância, ou não, vou trazer um pouco mais de frutado, tem isso também? O que a gente costuma fazer na fazenda, a gente costuma ter um cuidado para não colher nem tão verde e nem tão maté, tem um ponto que a gente já segue ao longo de alguns anos, tá? Essa brincadeira de fazer, claro que quando você colhe mais verde, você vai ter um azeite mais amargo, mais picante, só que assim, se eu oferecesse azeite para um restaurante, talvez eu tenha um problema e não seja uma coisa tão bacana, porque ele vai, o azeite, ele tem que se complementar no prato, não é para ele se sobressair em amargor, picância, etc. Então a gente, uma, ter um método a cada ano de colheita no ponto correto e quando a gente quer fazer essa brincadeira que um chefe pede, ah, eu quero um azeite um pouquinho mais amargo, um pouquinho mais picante, a gente vai trabalhar com variedades, a gente vai trabalhar porque assim, uma arbequina muitas vezes colhida num determinado ponto, ela vai ser um azeite menos amargo, menos picante em relação a uma coroneique que foi colhida naquele mesmo ponto de maturação, só que aquela variedade me traz um azeite mais amargo, mais picante. Então quando a gente, a gente brinca aí com as variedades quando a gente quer trabalhar essa coisa da intensidade, tá? Claro que se eu, se eu colher muito madura, o meu rendimento em termos de, de óleo em si, geralmente eu tenho um rendimento maior, tá? Hoje eu utilizo 10 quilos de azeitona pra fazer um litro de azeite, talvez com 10 quilos de azeitona eu fizesse 12, porém, se ela tiver muito mais madura, ela não tá no ponto correto, ela já não tem tanto aroma, ela já não tem o nível de amargo e picância vai lá pra baixo, né? E a gente quer isso, a gente quer esse nível num ponto correto, né? Que complemente um prato e não se sobressaia num prato, como eu mencionei com você, né? E eu também, assim, agora eu fico no, vai comprar um azeite, assim, sempre eu também tento pegar o azeite que tá mais escondido, né? Porque não pegou tanta luz, né? Então a luz também, ele interfere, né? A luz no azeite, então por isso que as garrafas também são mais escuras, né? Porque ela, ela é muito sensível, né? Sim, sim, assim, você tem que ter uma garrafa escura, tem que estar longe do calor, abrir uma garrafa, consuma o quanto antes, porque ele vai entrar, vai começar a oxidar. Nós lançamos uma embalagem bem bacana, né? Que é uma bag de 5 litros, totalmente protegida da luz, né? Ela tem uma injeção de nitrogênio, então até a última gota do azeite, ali você não tem ar, e é algo que tá indo muito bem nos restaurantes, porque protege muito bem o azeite, é uma embalagem mais sustentável também, não é vidro, né? Vidro as pessoas quebram, se machucam, depois o processo de reciclagem é complicado, então a gente lançou essa embalagem que tá... Tem sido um... É a mesma eco bag que é do vinho? Exatamente, essa mesma. Fantástico, eu sou vidrado nesse tipo de embalagem, assim, quando lançou, né? Muito famosa em Portugal, né? Com os vinhos lá, eu nunca tinha visto, e ela é fantástica mesmo, né? Porque ela não entra oxigênio, então até pra um vinho, sei lá, num restaurante que, né? Ou até mesmo pra consumidora em casa, né? Que toma o vinho, tem costume de tomar todo dia, mas... Sabe que não tem aquele charme de abrir a garrafa, mas pós termos de conservação, a gente deixa o charme pra um dia mais especial, pra abrir uma garrafa, eu acho que pro dia a dia você tem uma... Eu uso em casa a bag, a bag fica na minha cozinha, tem uma torneirinha, e eu tô usando o que eu preciso ao invés de usar a garrafa, né? Então é bem bacana. É incrível, super legal essa bag, esse tipo de embalagem, né? E sobre as abelhas, eu vi uma matéria, assim, acho que tá no Facebook de vocês, né? Vocês também têm um pouco de abelhas, assim, na plantação pra ajudar na parte de polinização? É, na verdade, assim, a gente tem aproximadamente 40 caixas espalhadas pela fazenda, a gente tá começando a fazer uma experiência ao longo aí dos últimos, dos últimos anos. A ideia é justamente ajudar na polinização das castanheiras, na polinização das oliveiras, essa é a proposta. Existe uma série de lendas, né? Que, ai, abelha não poliniza a florzinha da oliveira porque a florzinha da oliveira é micro, ela é minúscula, a abelhinha não consegue ter acesso. Então, assim, como a gente tá no mundo de aprendizado, esse mundo da olivicultura também é um mundo novo, então a gente tá lá testando o que acontece. Acho que mal não vai fazer, né? Não, com certeza. São aquelas abelhas que não tem ferrão? Exatamente, exatamente, são aquelas ferrões. Então, a ideia é justamente gerar essa polinização, né? Gerar esse movimento e a gente tem extraído um mel muito bom na fazenda. E temos potências também, né? Por exemplo, agora em conversa com chefes, o pessoal sempre fala, Carla, mas você não tem uma ou um outro produto que você possa fornecer? Então, agora eu tô desenvolvendo as mudas de alcachofra, que são umas alcachofras italianas bem diferenciadas. A gente plantou recentemente 400 mudas, então a ideia, quem sabe, é trazer alcachofra para os restaurantes também. Um feijão branco, um feijão branco também italiano. Então, assim, a gente tá testando coisas que a gente falou da fazenda pra mesa, né? A gente quer aproveitar realmente esse espaço pra gerar coisas que eu possa colocar aí na mesa dos chefes, né? Produtos diferentes. Eu tava, nos últimos episódios foi com a Débora Or, né? E ela também tem, assim, o cultivo de abelhas, né? Essas abelhas que não tem ferrão, ela é menorzinha, justamente pra polinizar as flores, né? Como ela tem muitas flores comestíveis, eu acho que faz esse trabalho bem bacana, né? E se as nossas flores são micros, né? Eu não sei se você já chegou a ver uma florzinha de oliveira, eu acho engraçado, porque um dia eu tava andando pelas oliveiras e eu tava ouvindo esse zoom das abelhas. Aí eu tô nesse teste, né? Será que no poliniza eu vou descobrir nos próximos anos, né? Ah, mas com certeza, e muito plantação, né? As abelhas estão em extinção, né? Tu atrás benefícios, né? Com certeza, a abelha, nossa, a abelha é incrível. Ô, Carla, e vocês até agora estão com um projeto de visitação, né? Uma experiência também de visita, né? Na fazenda. A gente vai abrir agora uma vez por mês. A ideia é oferecer um almoço, né? Comba, regado bastante azeite, com essa experiência. Quem vai estar com a gente é o chefe Guto Medeiros. A ideia é que os visitantes, cheguem, eles façam o passeio pelo meio das oliveiras, conheçam as variedades, o processo, passam pelo lagar. Aí a gente vai fazer uma degustação de azeite, falar um pouquinho como degusta, como que você escolhe um azeite, e em seguida a gente vai servir um almoço. Então a gente vai estar sempre divulgando essa data, preferencialmente 30 dias antes, que vai ser um sábado e um domingo de cada mês. Que legal, que bacana. Tá convidado, por favor, já coloca aí na sua agenda, eu vou te passar as próximas datas. Que legal, que bacana. Ô, Carla, e sobre o azeite de vocês, assim, como que tá dividido a linha de produtos? Tem um selinho, tá? Vamos supor, o Arbequina tem um selinho roxo, Arbequina com broneique, verde clarinho, e Arbequina com grápulo, verde escuro. Então a gente identifica por uma tag que a gente coloca na garrafa. Quando sai cada lote, você tem essa identificação. Ah, que legal. E qual que é a diferença? Se pudesse citar um pouquinho a diferença entre um e outros, assim? É, então, por exemplo, a gente tem um Arbequina, é um azeite mais suave, é um azeite mais amendoado, não tão amargo, tão picante, que a gente vai indicar, por exemplo, até pra você usar numa sobremesa, tá? Em pratos mais delicados. Já um grápulo com Arbequina já é um azeite mais intenso, então você, a regra, né, você vai usar com pratos mais intensos, mais cortados. Por exemplo, você vai uma salada, uma salada de folhas, se fosse uma salada simples de alface, você usaria, de repente, um Arbequina. Será que já vai rúcula, que já vai agrião? Então, se você utilizar, consumir essa salada com azeite mais intenso, é o recomendado, né, você vai trazer mais amargor, mais picância junto com essas folhas, né? E a gente tem quebrado, assim, o paradigma, a gente tem feito testes, né, então tem muita gente fazendo drink com azeite, fazendo sobremesa de azeite, então a gente quebra esse paradigma também, agora, de que o azeite deve ser consumido só com prato saudável, no mundo aí. Nossa, cara, eu vejo um trabalho muito legal, né, que nem você comentou com os chefes, né, assim, quais casos, quais chefes vocês estão fazendo um trabalho bem bacana aí de parceria? É, nós estamos hoje, a gente tá com o Tuju, que foi o primeiro chefe que a gente começou a trabalhar, nós estamos com o Felipe Rodrigues, Tangará, nós estamos com o Evai, com o Fami, com o Renato do Cozy, temos o Lohan, uma parceria com a escola do chefe Lohan, né, pra quem quer encontrar o azeite, hoje, a gente tá lançando o e-commerce, o e-commerce tá em teste, mas eu acho que nos próximos 30 dias ele já vai estar no ar, mas pra quem quer receber em casa, consegue comprar pelo site do Santa Luzia ou do Saint Marché ou na própria gôndola aí do Saint Marché, dessas duas casas. Temos alguns pontos de vendas fora, Bahia, Cave Queijos, Espírito Santo, Rio de Janeiro Bazar, estamos aí. Quem quiser, né, quem tá nos escutando também, algum empório, algum restaurante também, é só entrar em contato com vocês, né? Exatamente, ou entra em contato com a gente através do Instagram ou pelo próprio e-mail e a gente vai se falando. E qual que é o Instagram de vocês? É Azeite Borrelo, né? Oba Azeite Borrelo, isso. Reto com a produtora, como eu disse, eu gosto de ter essa linha direta, tá? Quem quiser falar comigo, pode ligar no DDD 11 982 820872. Faço questão de estar explicando um pouquinho sobre o nosso trabalho, como funciona. Ah, perfeito, Carla, muito obrigado, viu? Foi muito bacana aí conhecer a sua história, sua trajetória, um azeite tão incrível aqui brasileiro, né? É, mais uma vez eu que agradeço, tô muito feliz em falar com você, poder contar sobre o nosso trabalho, sobre essa mudança de vida, do mundo, vamos supor, do mundo corporativo pro mundo do azeite, fiquei bem feliz em ter a oportunidade de contar essa história e te espero na Fazenda, tá? Te espero um dia, tá bom? Com certeza, Carla, obrigado, viu? Obrigada a você. 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 Obrigada a você.